Bom dia, amiguinhos, já estou aqui Ops! Oi! Eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! É isso mesmo que você tá pensando! O vídeo de hoje é Se a vida fosse respondida com música! Uplalo! Vocês pediram muito, 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 muito e eu trouxe pra vocês! Pessoal, eu quero que vocês deem muitos, 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 muitos likes! Porque deu muito trabalho pra fazer! Coloque aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo e também se vocês querem que eu faça a parte 2! Então agora, vamos pro vídeo! Ah! Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra fazer parte dessa nossa família aqui no YouTube! É só apertar o botãozinho vermelho! Agora sim! Vamos pro vídeo! Não, senhora! Já estou preparando o jantar Tem pra sobremesa manchar Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Eu não quero papinha! Tô com fome! Quero leite! Tomar leitinho é muito bom! Abre a boca! Não quero essa comida! E aí, mano? Vamos jogar bola? Sujou, sujou! Quem quebrou minha janela? Eu não fui! 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 Senhora, eu não fui! Foi ele sim! Eu vou te colocar de castigo! Castigo não fazem ninguém mais bonzinho Não fazem não Você tá merecendo castigo! Vamos! Ai, 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 ai Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Baixa, baixa, baixa Encontrei uma barata na cozinha Ela veio da vizinha Mata pra mim Onde está essa barata? Vou dar uma paulada nela Ele vai dar uma paulada na barata dela 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 Ah, você está aí, né? Pronto Agora vê se vai dormir E se deixa todo mundo dormir também, né? Boa noite Aquele grito que era preso na garganta Se transformou Bem feito Olha a água Um real baratinha Olha a água Olha a água Olha a água A água mineral A água mineral A água mineral O que é legal Você vai ficar legal Piripiri Não sabe que é proibido o conversa ambulante aqui? Está preso Se eu gostei Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu só estou vendendo água Eu vou livrar sua cara dessa vez Cai fora Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Fiquem mal Mas passou Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral O que é legal Você vai ficar legal Piripiri E aí, pessoal? Vocês gostaram? Coloque aqui nos comentários Qual foi a cena que vocês mais gostaram E em uma dessas cenas Eu tive a participação especial Da minha amiga Isa Oi Isa, você gostou de gravar esse vídeo? Gostei Foi muito legal, não foi? Foi E coloque aqui nos comentários também Se vocês querem a parte 2 E se vocês ainda não estão inscritos Se inscreva É só ligar no botão vermelho E pronto Aproveita e ativa o sininho das notificações Pra receber todos os vídeos novos Que saem aqui no canal Deem muitos likes nesse vídeo Porque ele deu muito trabalho de fazer Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau